O doutor Vecina, o que está preocupando é a história da varíola, varíola dos macacos, né, varíola do macaco, não sei nem como fala, é varíola do macaco que o pessoal está usando o termo, né, teve o registro na Argentina, o primeiro registro da Argentina ontem à noite, o primeiro caso suspeito, essa doença que está, ela é muito comum na África, né, conforme o doutor Vecina explicou pra gente na semana passada, mas ela tem se espalhado pela Europa, pela América do Norte, o morador de Buenos Aires tem um histórico de viagem recente pra Espanha, outro país também confirmado, e na Alemanha, nesse final de semana, veio a notícia de que um brasileiro de 26 anos foi o primeiro infectado pela varíola dos macacos, mas ele está lá na Alemanha, segundo o hospital onde ele está internado em Munique, ele está bem, o médico-chefe do setor de infectologia informou que ele tem lesões de pele em vários lugares, mas não está mais com febre e não sofre de falta de ar, né, que foram os sintomas, inclusive, que o doutor Vecina explicou pra gente, ele está em isolamento, em um quarto com pressão negativa, que impede a saída de ar pro exterior e um sistema de filtro à prova de vírus, o brasileiro desembarcou na Alemanha após uma viagem com origem em Portugal, passando pela Espanha, a Organização Mundial da Saúde identificou até sábado 90 casos em todo o mundo, além de 30 suspeitos que estão sendo investigados, como é que está isso, hein, doutor Vecina, é muito preocupante essa história da varíola? Primeiro, primeiro vamos corrigir um pequeno deslize, que é o seguinte, não tem um monte de casos na África, são também, existem casos na África, tem duas variantes do vírus, uma mais ao norte da África, aí na região da Nigéria, e outra um pouco mais letal na região do Congo, mas não é uma explosão de casos, existem casos, está existindo transmissão de homem para homem, o que é muito preocupante, não é do macaco para o homem, é do macaco para o homem, de homem para homem, isso que torna as coisas mais complicadas. Estamos frente a uma nova emergência, não há dúvida de que é uma emergência sanitária, e que exige que o Ministério da Saúde, que as Secretarias de Saúde, que a estrutura sanitária do SUS, se articule para enfrentar mais esse desafio. Então, é preocupante, é preocupante, tem uma letalidade, mata pouco, mata pouco, porém, temos que ter uma preocupação com isso e ver como é que nós vamos conseguir controlar, vão acontecer casos aqui, vão acontecer casos aqui. Então, nós vamos ter que resolver esses casos. Doutor Vecina, esse é o procedimento? Esse é o procedimento que nós vamos ter que realizar, correr atrás desses casos, isolá-los e dar continuidade ao combate a essa nova virose. É uma virose ainda que estamos aprendendo sobre elas. Já temos uma nova vacina na Europa, porque a vacina da varíola antiga era uma vacina um pouco ruinzinha, não é? Ela tinha uma letalidade alta, ela matava um monte, tinha efeitos colaterais importantes. Agora apareceu uma vacina nova, mais específica para a varíola do macaco, Então, eu espero que a gente consiga produzir essa vacina, porque somos um país muito grande, não dá para tentar imaginar que você vai conseguir comprar quantidade suficiente de vacina para... Então, temos que ver como faz Fiocruz e Butantan dominando a tecnologia dessa nova vacina, para que essa vacina, além de proteger, ela também é terapêutica, ela é utilizada como remédio nas pessoas que têm essa varíola do macaco. Mas precisamos de ação do governo para conseguir produzir essa nova vacina.